Olá, eu sou o Túlio Faria do DevPlano e hoje eu vou comentar sobre um item que eu acho que é muito importante, principalmente da área de tecnologia em si. Tirando se você mexe com hardware, que mesmo assim tem alguns simuladores, emuladores, nós podemos errar muito. Então você pode hoje simplesmente começar uma configuração, um teste de software, etc. Mesmo que você seja errado, dificilmente você vai gastar muito ali, além do seu tempo. E o que me dá pavor quando eu ouço? Quando a pessoa fala, nossa, eu morro de vontade de aprender tal coisa. Isso me deixa pé da vida, né? Por quê? Porque se a pessoa tem um computador e internet hoje, não tem desculpa para não estar aprendendo. Não existe desculpa para não aplicar o conhecimento que ela vem tendo aí na faculdade, etc. Então não existe desculpa hoje na área de software, na área de tecnologia, salva algumas, lógico, algumas exceções, mas não tem desculpa para não aprender e para não aplicar conhecimento. E uma das coisas que mais me desesperam quando eu faço entrevista para contratar alguém novo, por exemplo, é a pessoa falar, não, eu não programo em Node.js porque eu morro de vontade de aprender, mas sabe como é que é, né? Eu falo, não, não sei como é que é, cara. Porque assim, se eu tenho vontade, eu vou lá e faço. Então, eu acho que é muito interessante até para refletir, tem uma frase do Seth Godin, que é um cara de marketing, que eu acho que reflete bastante isso. Que o custo de falhar, o custo de você errar, ele é muito menor do que o custo de você não tentar. Então, o aprendizado que você tem quando você tenta, mesmo que você tenha um custo, vamos supor que você vai fazer um teste com um servidor. Você vai lá e compra uma maquininha virtual no DigitalOcean, por exemplo. Você gastou 5 dólares, aí você fez tudo errado, deu tudo errado o que você queria fazer. Se você não tivesse feito isso, seria mais caro do que 5 dólares, porque o que você aprendeu errando é muito mais vantagem do que você perdeu se você não tivesse feito nada. Então, o custo de você falhar é muito menor do que o custo de você não fazer nada. E na área de tecnologia é muito importante você falhar, porque a falha nos ensina bastante coisa. Então, os erros nos ensinam bastante coisa. Preste bastante atenção numa coisa. Quando você estiver tentando achar um bug num código, e você gastou lá, sei lá, 4 horas tentando achar, e quando você acha, você nunca mais esquece disso. Então, o erro te ensina muito mais do que o sucesso, muitas vezes. Então, muitas vezes, você erra alguma coisa, aquilo te liga uma chave na sua cabeça. Do que quando você tem um sucesso, você acerta de primeira, por exemplo, às vezes não fica tão fixado, ou você não absorve tanto esse conhecimento quanto errando, e corrigindo posteriormente, obviamente. Então, pessoal, uma das coisas que a dica de hoje de carreira é, não morra de vontade de alguma coisa. Principalmente, a gente não tem desculpa nenhuma. Hoje tem tudo aí, tem muitos cursos, tem muita coisa para você aprender. Então, não tem desculpa para não correr atrás, não tem desculpa para não fazer. Então, essa é a dica de hoje de carreira. Então, não seja um cara que morra de vontade de fazer as coisas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, não deixe de curtir a gente lá no Facebook, de inscrever no canal. Manda seu e-mail para mim, acessa lá no nosso site. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá.